No próximo sábado, a partir das 17 horas, a concha acústica aqui no Centro de Patos será invadida por diferentes estilos de dança. É que o grupo de dança nordense vai realizar um festival aqui e que promete, olha, agitar bastante esse local. Eu estou aqui com o Moab, Moab Pereira, que é coreógrafo e que vai falar um pouquinho mais sobre esse evento. Moab, primeiramente, o que é esse evento que vocês estarão realizando? Esse evento é um evento de dança competitivo da cidade de Patos que é feito por mim junto com o grupo de dança nordense que já estamos na quarta edição do festival que é um evento que abrange diversas categorias de dança. Dentro delas tem o hip-hop, o funk, a swingueira, tem o balé clássico, tem o contemporâneo, entre outros segmentos. E assim, é um evento de forma socioeconômica, cultural, que atinge um público bom. E a gente espera que esse ano, novamente, essa praça esteja lotada, né? Junto conosco, assim, vai dar vários grupos da cidade de Patos, regiões e de outros estados. Então, nesse caso, não é só um evento aqui que vai reunir pessoas de Patos, né? De diversas localidades. Exatamente. Tem grupos confirmados já da cidade de Conceição, Paraíba, Itaporanga, Patos, Cajazeiras, Campina Grande e João Pessoas. E de outros estados do Ceará tem Iguatu, Ceará, Acopiara, Ceará, Piquete Carneiro e Cedro, do estado do Ceará. Ok. Obrigado, Moab, pela entrevista. Eu também vou conversar aqui com a Paula França, que é da direção do evento, do festival. Paula, me diz uma coisa. Quem quiser participar, ainda pode, porque as inscrições estão abertas, não é isso? Exatamente. Ainda dá tempo de você se inscrever. Na sexta-feira, pode correr? Pode. No sábado, eu estou pensando, não deu tempo de fazer minha inscrição, pode vir, que a gente tenta te encaixar também com o seu grupo. É só correr. Nesse caso, tem premiação para os vencedores? Tem, sim. A nossa premiação vai desde a categoria solo, do unificado e conjunto. Essa premiação é para tanto valorizar o artista em si, valorizar o que ele está trazendo, e ser esse incentivo também para que ele promova muito mais a sua arte, muito mais a sua cultura, muito mais o seu estilo, que é importante a gente valorizar todas essas formas culturais e artísticas na nossa cidade, região e de forma geral. Obrigado, Paula, pela entrevista. E lembrando, o evento é gratuito para quem quiser se inscrever e também para quem quiser apenas assistir o evento aqui, no sábado, começando a partir das 17 horas. E tem também, no domingo, mais evento. É importante lembrar que a dança tem o seu poder de transformação social, então é importantíssima essa participação. O governo da Paraíba investe para facilitar a vida das pessoas, por isso está fazendo a avenida que liga o bairro do Altiplano ao Hospital Universitário em João Pessoa. Vai, Paraíba, vai, vai, Paraíba, vai! Tem também o sistema adutor do Curi-Mataú, que vai levar água de qualidade para milhares de famílias. Vai, Paraíba, vai, vai, Paraíba, vai! Na área de habitação, foram entregues 500 unidades no novo residencial Irmã Tonieta, em Santa Rita. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.